Gente, eu tô aqui gravando o canil pra mostrar pra vocês que a cachorrinha que ficou aqui no sítio, que era do sítio, ficou aqui, é uma pitbull, e ela ficou e agora a gente há pouco tempo descobriu que ela tava prenha. Aí nós arrumamos aqui pra ela, ela não está comendo mais, arrumamos uma caixinha, arrumamos um tablado com esse tapete velho, né? Mas gente, ela não quer saber de vir ganhar aqui não. E ela tá atrás de um monte de lixo, né? Coisas que ficaram aqui, que a gente tá limpando o sítio e tudo mais, e ela tá lá, tá lá atrás, vou mostrar ela pra vocês. A Reza, ela resolveu ganhar aqui, aqui que ela fez o lugarzinho dela ganhar, tá com dor já, tá em trabalho de parto, a gente tá aguardando, a gente gostaria de tirar ela daqui pra um lugar mais limpinho e confortável, mas não tem jeito, gente. Ela veio pra cá, aqui tá essas coisas que são pra ser descartadas e não foram descartadas ainda, porque o lixo aqui é uma vez por semana e a gente tá tirando os escombros e os restos das coisas que ficaram atiradas pelo sítio devagar, né? E ela então escolheu esse lugar, ai meu Deus, e vai nascer. Olha o tamanho da barrigão dela, e ela já tá com dor. E a gente vai mostrar pra vocês, então, o nascimento dos filhotinhos dela. Ela é a Pitbull. Penélope. É, tadinha da Penélope, tá dodói, tá doendo, gente. Bom, agora com muita dificuldade, conversando com ela, a gente conseguiu que ela viesse pra dentro dessa casa aqui, que é uma casa vazia, que a gente tá transformando ela num lugar pra receber os pintinhos, mas pelo menos é fechada, tem telhada e tudo, ela tá embaixo dessa pia. E aceitou vir deitar aqui, e a gente espera que os filhotinhos, então, nasçam aqui. Vocês vão ver tudo, tá bom, gente? Um beijo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, nós estamos com um tempão de trabalho de parto, ver o bichinho nesse sofrimento dá uma agonia na gente, mas está chegando, está chegando um dos filhotinhos. Ai, que coisa. Isso que não é bom a gente dar nada pra dor, assim, que iniba, né? Deixar o parto ser bem natural mesmo. Então, eu tô só aqui fazendo companhia pra ela mesmo, dando uma força, se precisar. O bichinho tá me fazendo uma força pra sair, gente. Ai, nasceu! Ai, nasceu! Mimosa! Mimosa! Que lindo! Ai, nasceu, velha! Ai, que bonitinho! Parabéns! Parabéns! Ai, meu Deus! Ai, que bonitinho! Ai, que bonitinho! Não sei. É o imbigo, gente... Olha que coisa mais linda! Não grita, não grita Filma aqui Ai meu Deus do céu Filma aqui Filma aqui Ela vai aquecer Molhou tudo, viu? Por que não podia ser antes? Não grita, não grita Não grita, não grita